E aí Sariu travou 3 mil Fatei lá até Tô com um tiro das costas também, tô até ignorando Aham, cuidado Esse daí tá todo miadaço, véi Chegou outro mando Chegou outro estudo aqui Chegou todo novo Aí foi Caraca Tá carregando Mano, vou nele Que se dame Aonde? Ta aqui comigo Ta aqui do barulho Tá miado, tá miado Obrigado Boa Tô rushando nesse Ta comigo Ah, tá muito no meio, ele desceu Sim, sim Tô com medo do outro O outro ficou ali Ai, que veneno é nada Ui, ta miado, ta miado Sem nada Ele vim pra atender ele Batei Boa, boa, nice Que bala Eu tô sem nada Mas vou tentar aqui Eu tô sem nada Mas vou tentar aqui Derrubei 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 Eu tô sem nada Eu tô sem nada Pegando fogo Ih, morri pegando fogo Boa, 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 boa Sem vida Sem vida Tá, sem escudo Sim, tirei Ta aqui já E voltou Ué Ai, tá pedindo Ai, me mata, vai Me mata você Vai, me mata aqui Dropped 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 O outro O outro Ta pegando fogo Ta pegando fogo É esse cara aí Sei lá o nome dele Tem outro atrás Nossa, mano Levei dano Ah, caraca Matou? Tem outro pra trás Tem outro pra trás Boa Tem outro atrás Bora vazar Tem muito do que Tem que ficar na gente Sério? Tem tempo Tem tempo Aham Não Nossa, ele tinha Mas Não tô vendo mais ninguém Aqui não Vou marcar onde Ah, lá em cima Mas acho que só eles agora Você quer carro direto Quer ir neles? É, mas acho que Vai querer? Eu tenho um pouco Então bora Puxar Ta minhada, ta minhada Puxei Tem uma de 90 Também Ah, eita Caraca Mas não vai muito pra cima Qualquer coisa Corre Derrubei Na vida Boa Mas tá na vida 32 na vida Trap 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 Matei Obrigado Ai Caraca Cai lá de cima Dei na vida Tá roubei Na vida Boa Tumou 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 Esse outro de cima Vai me finalizar Deixa não Tá colocando granada Aqui Nossa Cê viu como a skin é Tudo repetida A skin tem tudo repetida É coisa, mitta Cozinha Caraca É Mais e o rejigolou parece esse passo nunca tá ruim não não tá ruim não não achei ruim não mas mas tem pra que colocar isso que repetir né é melhor né devia colocar nível em vez de se selecionar colocar podia ser igual fascinante leve daqui mesmo sim eu falei você que o ataque tá aqui já tomou o bem opa acho que é o jogador de notebook não de masculino tomou 80 a sem vida tá sem vida tomou 80 oi salvou cadê a skin o bem o que é salvia e o que é em cima deles em o que é isso sim mas aí aí é buguei buguei e aí e aí é para tá aqui tá comigo aí e aí e daí e aí a caralho que jogo travado porra e aí e aí e aí e aí e aí cadê tu é finalizou ainda porra o outro coisa de reviver tá onde mais próximo não tem mais não terminou ali ó aonde de ver dessa casa eu já vi já vi e tá sem bio desse cara aí eu acho olha o meu Deus agora ele tá para que alá de carro do gás Ai A prancha, velho Você viu? Usei o Kuzanahora e a prancha bugou Aí, ó Tinha caído, tu viu? A merda da prancha Eu vi Ai, velho, impossível, velho Eu usei o negócio ainda, a prancha bugou O cara vai cair na sua casa aí, mano Vai deixar Quer cair com ele? Vou deixar não Vamos cobrar agora Vai dar ruim Provavelmente tem uma porcentagem que vai dar ruim Ele vai pegar a DTR e dar 100 em nós dois Vai deixar igual o Shield, você viu? O cara vai entrar na minha casa, rapaz Isso é uma descida Pode não, né? Não Ninguém manda cair na nossa casa Eu tava caindo nessa casa aqui primeiro que ele Ó, que eu já vi lá o cara Eu tô sem arma Ih, tá de carro aqui Sério? Nossa, tá de banco Fudeu Ah, tá, tá miado, tá miado Quanto de vida? Tá sem shield, sem shield, sem nada Ai, caiu, tá miado, tá miado Um tirinho qualquer, espadinha, qualquer coisa ele morre Tem cara atirando as cortes Ah, rouba Boa, boa, falei Só foi um tozinho Sem nada, velho Não sei como esse cara não caiu Tem um outro que me finalizou, velho Filha da mãe Pega Sei como o cara não morreu, velho Ainda dei uma ousada, dei tudo ainda O outro roubou aqui o dele ainda Pelo menos foi ele que me matou Pode reviver, filho Pega o carro aí e vaza Olha, vai rushando aí Olha o bote, velho Eu vou voltar aí Eu vou lutear essas casão, né E aqui não tem ninguém Eu vou cobrar, ele finalizou Ele roubou aqui o do cara Não pode não roubar aqui o do cara não, né É feio isso Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Pegou o bota ali Cadê ele? Tá na casinha aqui embaixo, ó Tá olhando pra aí, tá aí, ó Morre não, bicho Bicho, cagado dos inferno, velho Eu uso personalizado, ele me deu dano ainda Caraca Ah, ah Mas tá full shield, what the fuck Vai Mas é um tiro Mas é um tiro Uma piraquetada, cê mata Sim, sim Ai, caraca Piraquetado, piraquetado Acabou a munição, acabou tudo Vai na piraquetada, dois Caraca Caraca, bicho Caraca Ela deve tá bolada agora Que pistola que eu Sudeu Pegou o teu carro, foi aquele ali? Não, acho que não É, é bota, eu acho É, é bota Ó, lá mesmo É play aqui mesmo Surfando Tô indo nele Pega o surfador, mano Essa prancha aí O cara tá tirando onda comigo Não é possível Tá mostrando prancha assim Fazer que é bom Não é possível O outro tá me atirando do lado aí Matou? Opa, opa Treta pra caraca aqui, ó Vou usar o jump aqui Só vem Aí lá, vou cair direto lá Tão aqui mesmo Tá aqui, tacando granada Eu roubei Ai, caraca Quase Eu nem vi esse cara Achei que era tu Cadê? Tá embaixo, é? Ué, eu tô vendo esse 50 de vida Mano, como é que uma pump Dá 50 de vida? Me fala Porque ela gosta de rilar E de shield também dá ela Caralho Não, cara Só tava com 100 de vida só E deu 50 As pães de maldita, velho Com o tom 7 é biguinho Deixa o daqui Onde eu usar aquele jump Pra arranchar Só vem e pega Vou nem passar por cima Que é isso aí Onde é, player? Play Tem um jump aqui, ó Puxei aqui Cadê ele? Olha lá, olha lá Pegando a granadinha Só 18 Olha, olha Pegado do cara Tomou Tomou de novo Putagem do cara, mano Veio 13 naipada Se eu não me engano Nele Eu fui uma pampada E duas vezes naipada E o cara não morria Se ele me desce um Vai ficar muito bolado, hein? É porque é assim, velho O cara acerta uma cagada Assim, uma munição É porque chega Dá agonia, velho Tipo, agonia não Dá uma raiva, velho Acertando bala no cara Atirando 13, 20, 20 E o cara só dá uma Pô Ai, porra Ah, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui mesmo Tá aqui mesmo Dentro da casa? Embaixo Estou jogando assistindo Esse festival de granada Caraca Vi o que é sentido Olha lá, olha lá Ih, achei que tinha matado Parece até de atirar Caraca, não morre não Espadinha, espadinha Espadinha, espadinha Vale não, espadinha Tá meado, tá meado Caraca Ele subiu um Ah, eu fiquei lá embaixo, velho Tentei que quebrar Tá descarregada a arma Coitado do cara Não faço uma coisa dessa não, velho Que absurdo Cara, mal batizado Que é isso, rapaz Olha aí Chamando as coisas de bota Não, mas é errado O cara é o maior Era novo É meio que novo Tá ligado Aprendendo agora Aprendendo, moleque Aprendendo agora O cara é o maior O cara é o maior O cara é o maior